Música Quanto tempo demora para obter os resultados de um teste do polígrafo? Os resultados de um teste do polígrafo normalmente são dados na forma de um relatório escrito. A elaboração desse relatório necessita um certo tempo, porque esse relatório leva a declaração dada pela pessoa examinada, a explicação das perguntas e também, afinal, o resultado definitivo ao final do teste. Cada técnico pode lidar de forma diferente com esses tempos. O tempo de entrega já depende, basicamente, da eficácia do técnico ou também, talvez, da organização interna de empresas que prestam o serviço de teste do polígrafo. Pode existir ocasiões onde, por exemplo, um teste tem que ser avaliado, revisado por um superior. Então, obviamente, isto vai aumentar o tempo de resposta ou o tempo da elaboração do resultado ou do relatório final. Mas, como regra geral, normalmente, em 24 horas deveria ser possível obter os resultados do teste do polígrafo. Mas, o que eu quero dizer e quero repetir, depende de cada técnico, depende, talvez, de cada empresa. Então, em resumo, em resumo, o tempo de entrega de resultados do teste do polígrafo, ou resultados definitivos do teste do polígrafo, normalmente, depende da eficácia do técnico do polígrafo, ou de processos internos da empresa que oferece o serviço de testes do polígrafo. Ok? Espero que esta resposta tenha respondido à sua pergunta. No entanto, se tem alguma pergunta adicional, ou que não vê respondida nos outros vídeos que a gente fez, para responder às perguntas mais frequentes, pode-nos enviar um e-mail, e a gente, com toda a certeza, responderemos à sua pergunta. Uma última mensagem. Se sempre deseja estar ao tanto de tudo o que está a acontecer com o polígrafo, e deseja saber as perguntas que a gente respondeu, os vídeos que a gente está a fazer com respeito a esta profissão, o que é que se trata, suscreva o canal. Suscreva o nosso canal, e assim sempre será o primeiro a receber qualquer atualização de um vídeo que a gente faz, de uma pergunta que a gente responde, ou de tudo o que acontece com a nossa profissão. Se inscreva o nosso canal.